Você certamente já ouviu falar o ditado O que não mata, fortalece Eu usava essa frase com as minhas filhas quando elas eram pequenas quando comia alguma coisa do chão quando caía e no final estava tudo bem e eu dizia isso Fica tranquila O que não mata, fortalece Pois é, existe mais sabedoria nessa frase do que a gente imagina Sem tempo Sem distância No todo e no ínfimo Infinito Bem perto Escrito no seu destino Independente de condições Pessoas Caminho ou momento Aqui e agora Em cada batida do seu coração O seu estado natural É ser felicidade Hoje eu quero te contar uma história que muita gente já conhece da minha vida porque eu já contei muitas vezes Algo que me aconteceu aproximadamente 13 anos Eu costumava viajar ia para vários lugares e atendia como terapeuta e numa dessas viagens eu bebi uma água que estava contaminada e sofri essa contaminação e era uma contaminação de parasitas havia uma quantidade absurda de parasitas nessa água e eu fui infectada por eles e aí esse estado de parasitose em mim ficou tão grave tão grave que eu realmente acreditei que ia morrer e eu sempre conto isso então se você já ouviu desculpa aí que eu vou repetir mas foi mais ou menos assim eu peguei essa parasitose e a minha barriga inchou e eu fiquei cheia de manchas e eu não tinha energia para nada mas eu já era vegetariana e gostava de homeopatia não gostava de tomar remédio de jeito nenhum então eu resolvi que eu ia tratar das formas alternativas então eu busquei tudo quanto era tipo de erva busquei homeopatia mesmo tratamentos alternativos para parasitas mas parecia que nada adiantava e eu só fazia piorar e de fato cada vez que eu ia ao banheiro eu via os parasitas imagina o desespero até que eu comprei um livro de uma autora chamada Sônia Hirsch chamado Bichos que dão em gente e nesse livro ela explica bastante sobre parasitas indica uma erva que eu acabei importando essa erva do Canadá e ela diz também que o estado de parasitose é um estado precursor do câncer então eu fiquei realmente bem preocupada e com medo da minha saúde e eu segui tentando tratar durante nove meses nada tinha resultado um dia eu falei assim desisto vou no médico e vou tomar qualquer coisa que o médico mandar e foi assim então eu tomei antibiótico antifúngico e remédio para parasita mesmo e o que aconteceu tomando esses remédios é que todos os sintomas de fato desapareceram eu fiquei bem enfraquecida assim mas falei bom acabou finalmente mas não os sintomas voltaram depois de umas duas semanas aproximadamente e daí eu estava com tudo de novo morrendo de medo achando que eu realmente ia ter um câncer ou alguma coisa grave e daí me abri assim falei bom eu não sei o que fazer alguma coisa vai aparecer e calhou que um conhecido de não sei quem me apresentou para uma pessoa que acabou me falando de um tipo de dieta que ela tinha feito e tinha ajudado na cura de uma doença grave e essa dieta tem um nome se chama alimentação viva e essa moça me indicou vários livros eu comprei vários livros comecei a estudar e me encantei com um dos livros que falava de saúde dieta e espiritualidade que é um livro que hoje já é traduzido para o português chamado Nutrição Evolutiva do autor Gabriel Cousins eu tanto gostei e coloquei em prática os ensinamentos do livro que todos os sintomas que eu tinha desapareceram eu me senti curada num período de dois meses mudando minha dieta e daí isso me abriu para querer ir para os Estados Unidos conhecer o autor do livro o doutor Gabriel Cousins e esse acontecimento para mim marcou a jornada de eu conhecer diversos professores espirituais e me tornar amiga deles então o que isso significa né significa que essa doença veio para mim com um propósito e eu estou te contando aqui apenas um exemplo porque isso aconteceu na minha vida algumas vezes e eu te te pergunto e você será que você tem um momento na sua vida que você ficou doente e essa doença te conduziu a algum tipo de percepção diferente abriu uma porta na sua vida fez você se transformar pois é isso é muito comum porque para muitas pessoas a perda da saúde representa a porta para o seu despertar em alguma questão da vida existe um outro livro que eu gosto muito chamado A Doença Como Caminho que fala isso também que a doença vem para te ensinar alguma coisa e a gente às vezes tem muita dificuldade de ver isso eu acredito que não apenas a doença não é apenas o desafio da saúde que vem para nos ensinar algo mas absolutamente tudo na sua vida acontece a seu favor por você para te trazer um presente como se fosse um pedaço de barro assim que você não enxerga nada mas lá dentro existe um presente existe uma pedra preciosa que a gente precisa saber encontrar em todas as situações na vida não apenas os desafios de saúde que é o que a gente está falando aqui mas também os desafios financeiros os desafios de relacionamento todos eles cada casinha do jogo da vida que a gente anda traz o desafio e o presente e aí eu sei que você vai me perguntar assim mas Kátia como é que eu enxergo isso pois é o meu jeito de enxergar as coisas é tendo uma aceitação por aquilo e vendo onde que aquilo vai me levar mas hoje mesmo quando eu estava fazendo a minha caminhada da manhã eu tive um insight assim né um jeito que talvez você me entenda melhor todos os dias na minha caminhada ou na maioria dos dias eu faço um determinado caminho eu subo uma rua aí eu viro para a esquerda faço uma volta pela esquerda e depois eu venho descendo e descendo a rua eu entro de novo para a esquerda mas é o outro lado da rua e faço uma outra volta e desço de volta em direção a minha casa mas hoje eu resolvi fazer o mesmo caminho só que começando pelo outro lado então subindo ao invés de ir para a esquerda eu fui para a direita e eu fiz a mesma coisa só que ao contrário né como se começando pelo fim e chegando no começo do meu habitual e foi tão interessante porque parecia que era outro caminho e eu enxerguei coisas que normalmente eu não enxergo um sino dos ventos que estava numa casa que me chamou atenção umas flores que eu não tinha percebido indo pelo mesmo caminho só que do outro jeito né então o que isso quer dizer? quer dizer que o mesmo caminho a mesma coisa pode ser observado sob pontos de vista diferentes então as vezes você está aí numa crise num desafio de doença um desafio que você tem que pôr uma atenção porque você quer se curar ou um desafio financeiro ou qualquer que seja você está pondo a atenção mas a nossa mente tem o hábito de fazer o mesmo caminho de novo e de novo e ela vai te mostrar as mesmas coisas e é por isso que a gente não vê a saída então talvez se você enxergar esse teu desafio sob um outro ponto de vista aquela pedra preciosa vai se apresentar para você eu quero te dizer que na minha vida eu já tive desafios de todos os tipos várias vezes fiquei doente gravemente várias vezes perdi muito dinheiro várias vezes fiquei em desafios financeiros em desafios de relacionamento inúmeros mas o que eu sempre enxerguei é que dentro ali tem uma porta e essa porta é um presente a vida está te conduzindo a um processo maravilhoso de despertar para você simplesmente saber quem você é e quem você é não é esse personagem aí não quem você é é um ser muito poderoso maravilhoso eterno e perfeito e é isso que eu tinha para te dizer hoje se você gostou do vídeo deixa um gostei para mim assim o YouTube entende que é desse tipo de vídeo que você gosta deixa um comentário o que você está achando aí das nossas conversas sobre o desafio da saúde e eu te vejo no próximo vídeo um beijo e eu te vejo e eu te vejo Obrigado.